Eu não sei de onde começar Parece que não se sente impossível. A morte se encontra com o presente, lutando por espaço. Já pode chorar, já pode chorar. Exigindo atenção para ser ouvido, ser visto. É velhinha! Ficou velhinha! Dá para ver o rostinho velho? É uma velha. A gente vai ver a vida dela pelos olhos dela. E ela... Ela é velha. Eu não consigo ver o rosto da velha agora. O portal do conhecimento e da vida. Ah! Nenê! É ela! Nenê! Ela nasceu! O pai, a mãe... O médico... Berço! A gente vai para casa. Roda! Aqui ó... A gente nasceu! Casa! Chegamos em casa! Chegamos em casa! Chegamos em casa! Eba! Eba! Eu nasci! Já nasceu veia! Olha ela! Bem criança! Pai bigode! Feio esse nenê! Cala a boca mano! Abajur! Tem no abajur mão! E... Ah tá! A gente consegue... Lá dentro! Aqui! Abajur do... Do quarto... Dela! Esse país! Cuidado com as quinas gente! Verdade! Cuidado com as quinas! Cuidado com as quinas! Dependendo de onde estamos na vida... A nossa percepção de uma memória muda. Ah tá! Não é o quarto dela! Só um abajur que eles mudaram pra casa nova... Porque agora tem uma filha! Caixa! Ah tá! Tem que arrastar as caixas! Mary! Corta! Corta! Aham! Pronto! Nossa! É um quarto muito pequeno! Unboxing de quarto! Como você sabe qual versão é a verdade? Que que é isso? Pega a árvore! Mãe! Ela tá lá! Ela tá o ursinho! Ela é desse tamanhinho! Ela é desse tamanhinho! Nossa! É o menor monte de todos! Que que é isso? Tá! Qual dos três gente? Um ursinho, os blocos ou os círculos? Que são na verdade anéis! Quarto diferenciado! É um quarto... Tá aí né? Urso! Tá! Ah não! Tanto faz gente! Na verdade é... Tem que tirar os três! Porque a gente vai ver... O... Tapete! Tanto faz! Ah! Ah vamos pintar! A criança já pinta! A criança já pinta! Ela é muito foda! Que nenê foda! Tudo feio! Que que é isso? Eu sempre pensei que eu sabia exatamente quem você era. A ideia de você foi capturada perfeitamente na minha mente. Eu me disse que você tinha suas próprias formas de mostrar que você queria. Ah tá falando da mãe... Creio eu. Queimou o braço! Eeeh! Laiá viu! Uuuuuh! Alô! Tá alguém ganhou... A mãe ganhou... Até eu era muito... Ah não! É ela! É ela vendo o colar da mãe e lembrando as coisas nessa vida de cidade grande. Tá... Isso aqui é o apartamentozinho dela. Alô! 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 PARA! Peguei uma tesoura Pra que eu não sei As memórias Realmente é a mãe É isso gente, GG Muito bonito mano, recomendo Recomendo, que jogão Que jogão bom Ih Não acabou ainda, não acabou, não acabou Chave de casa Natureza morta Tem mais, tem mais Eu vou voltar pra minha casa Casa onde eu cresci Acho que é isso Dentro do avião Dentro do avião Eu não sei se isso é confortável ou não Eu lembro, eu lembro Olhando na porta do avião E não te vendo lá Oh meu Deus Não É onde ela ficou por último É onde ela ficou por último, né? Eu vou sentir também Mamãe Borboleta Lembranças Lembranças Casulo Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Boa noite E não tem mais Boa noite E não tem mais Boa noite Saindo da trilha Saindo da trilha Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus do céu Ficar toda perguida Vai dar desespero nos pais Caralho, moleque Altão Deixa eu ver O pai viu Não viu Muliro Muliro Sempre Muliro, né? Ah tá, voltamos pra casa E agora tem dois E agora tem dois Como ver a florzinha ali Ou ir na cadeira Ou ir na cadeira Vou na cadeira O pai normalmente te trouxe uma copa Oh meu Deus Eu vou na florzinha Café Café Mamãe Os novos Ficou minha curiosidade Ficou as formas que vi nas louras Ficou as mãos Ficou as mãos Na casa Ficou as mãos 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 Ok Ficou as mãos Vai soprar? Ficou as mãos Soprou? Ficou as mãos Sopra? Ficou as mãos É uns guarda-chuva Nós nos lembramos coisas de diferente. Qual é a história das suas memórias? Ela está triste, ela está lembrando as coisas da mãe, porque parece que recentemente a mãe morreu. A gente está passando as memórias dela, a criança. Foi de geladeira com Jota, foi. Acabou esse. Agora esse outro. Foi de Vugnais Israel, e de Vugnais Israel é foda. Foi de Vugnais Israel! Eu sou de Vugnais Israel! Legal, legal, legal Maneiro, maneiro Gosto Fazer no meio da minha sala O que vocês acham? Choveu O diafrio O diafrio se tornou normal como respirar Imaginando lugares made up E deixando minha mente Perder Vai pegar gripe Já pegou, já Já foi Bonitinho Eita porra Não Sem as mãos Só taca, criança Ah, tem que girar Ih, chegou a comida, gente Já volta Eita porra 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 Voltei Voltei Começou agora, chat Começou É porque hoje tem a live De 20 horas e 30 minutos Obrigado, obrigado Posso colocar a mão No meio da comida Eu vou começar Vou continuar, vou continuar A grande fuga é onde eu sonhei Eu climbedi tantas vezes Minas mão duas vezes Eita porra Brincadeiras e passarinhos. Olha lá, brincadeiras mesmo. Que perigo, mano. Que perigo aqui. Meu Deus do céu. Vai cair. Ela vai cair. Meu Deus do céu. É na beirada. Ela apurrou. O que ela quer fazer? O que ela apurrou? Vou pegar uma planta. Ela é doida. Ah, ela subiu. Foi de link na bio. Não, não, não. Deu certo, deu certo. Vai pegar o passarinho. 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 Au, au, au. Vou pegar o passarinho. Vou pegar o passarinho. Vou pegar o passarinho. É. Ai, mamãe. Ai, mamãe. O restaurante chamou, é fácil esquecer que o mundo continua a se mover. Tirar a casa não deveria levar muito tempo. Nossa mano, pesado? Pesado, hein? Alerta de jogo pesado pra caralho. Capaz de ir pra parte de ter morrido antes, não sei. Borboleta. Caralho com isso é impossível. Ah, questiona o que é importante. Onde está a gente indo? Como você foi? Eu pedi como se você tivesse a resposta. Eu nunca sei. Como você escolhe o que é mais importante? Como eu escolho o que é mais importante, gente? Leva tudo. Foi o pai que morreu? Não, a mãe. O garpo? Qual que eu levo, gente? Fala aí. Parece que o pai já tinha morrido faz um tempo. A folha é porque é bonita. Tá. Hum. 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 Dentro das linhas. Isso aí eu acho que é eu lá no meu apartamento, lembrando das coisas que eu vim fazer aqui. Aí voltou pra cá de novo. Acho que foi isso. Tchau. 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 Ih, tem que aprender a usar hachi. Putz, era pra eu ter decorado já. Nossa, eu não decorei, mano. Mas esse aqui é embaixo. Eu acho que é aqui, assim, né? É, boa. Deu, 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 deu. Deu, 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 boa. Workbooks were left unopened and any attempt to speak in your native tongue was met by English. You tried so hard and I didn't budge. Hmm, não conseguiu. Janela. Things had to be perfect unlike people glass can be polished spaces can be control the way we like. Ensinando eu a limpar vidro. Oh nó. Mamãe. Nossa, meu reflexo Alô, alô Ah, aqui Eventually, we stopped speaking Japanese in the house It didn't bother me much when I was young I never considered what that loss meant to you Ah, que triste, mano Ela queria muito ensinar a filha a falar japonês Mas a filha não ligava muito na época Nossa, mano, na boa Foda Muito bom isso Piano Piano Maneiro It became hard to separate your wants from my own My hobbies and yours Vai Isso que a mãe gostava, ela ensinava pra filha E aí, mãe? E aí? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Aqui Aqui? Doeu? O que doeu, gente? Nossa senhora Mó boa essa música que eu toquei E aí? Aqui é onde? Ele não viu? Eu não vi Cavalinho Tem que tocar o si bemol Aqui, ó Aqui é onde, mãe? Bem aqui Ah, aqui Brum Cavalo Cavalo É o Juan É o Juan Ah, é o Cavalinho Eu nem sabia o que eu queria Era mais seguro Para ouvir Será que ele tem um cavalo selvagem ainda? Será? Será? É o que tem Ah, ele lembrou das coisinhas Tudo Concha Pode chorar, já é pra estar chorando I don't remember Mucho From that day Maybe that's on purpose Quero ir na água, mãe! Ih, tá indo no fundo, mano. O pai e a mãe estão deitados. Ixi! Ixi! Ih, mano. Ih, tá indo atrás da bola. O pai e a mãe deitados. Ih, afogou. Tá afogando, tá afogando. O pai e a mãe vindo. É foda. Não deu pé. Ela tá muito... Não! Eu tô tentando parar ela de afogar, mas não sei onde clica. Pai e mãe. Onde que vai? Ela tá afogando, tadinha. Ah, ali em cima. Não tá piscando. Ou tá vindo. Calma, calma. Pronto, trouxeram ela. Tá tudo bem, gente. É, ó. Eu avisei, mano. Eu avisei, velho. A mãe brava. É a mãe brava. Foi um dia triste na praia. Foi um dia triste na praia. Lições, lições. Lições. For years and years, I've listened. Settled into what you tried to teach me. It became... Rhythmic. Comforting. Ah, foi treinando, foi treinando, foi treinando. Em segurança. Em routine. Relaxa suas mãos. Smilie. Stop tapping your foot. Oiê. Cresceu! E aprendeu bastante. Eles pintam a casa todo ano. E aí? Alô? Ah, tá. Eu sabia que o trabalho você mantinha você ocupado. Eu tentava não esperar nada. Hum. O pai é o Bob Rossi. Ah, olha! Que nervoso. Que nervoso, mano. Estou esperando. Desperado para você mostrar. Ih. Ixi, mano. Nervosismo, nervosismo. Mas, eventualmente... Eu tive que continuar sem você. Ai, a mãe não foi. A mãe não foi. O pai estava lá. Mas a mãe não. Tadinha. 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 Para ou... Ih. Tá vento. Eita. Por que eu vim aqui? Tem muito que eu esqueci. Tudo por uma razão boa. Eu estou aqui agora. Eu fiz o tempo. Eu tinha que. Não havia ninguém mais. Tadinha 24 horas. 20 horas só chorando. É isso. Se eu não vim aqui. Para arrumar suas coisas. E arrumar sua vida. Quem iria? Eu só tenho muito espaço. O metronominho do piano. O japonês que eu nunca aprendi. Mas minha mãe queria muito que eu aprendesse. Ou o cavalo. Qual? O japonês da mãe? O cavalo. Eu nem lembro. Por que o cavalo? De onde que é o cavalo? É da praia? Daquele dia na praia? Eu não lembro. Por que que tem. É do afogamento? É o terror na praia? Ah, tá. Eu acho que é isso. Cavalo só existe. É o cavalo. E aí? Qual que eu levo? O japonês? O japonês eu acho que é o que mais faz aqui, mano. Que eu nunca aprendi. Mas é o que a mamãe queria muito que eu aprendesse. Vou levar o japonês. Ah, dá pra voltar. E aí, gente? Dá pra voltar, dá pra voltar. Dá pra levar os três. Queria que desse. Queria muito que desse. Piano, piano. Não, não. Vamos, japonês, japonês. Japonês, japonês. Piano, piano. Piano? Não, japonês, japonês. Meu apartamento de novo. Ah, porque isso aqui são coisas que eu trouxe de lá já. É, eu acho que isso aqui é a malinha já completa. Isso aqui é o depois de tudo. É, eu tô lembrando de eu indo na casa. E na casa eu tô lembrando de como foi as coisas. Então é uma lembrança da lembrança. Tá, vamos primeiro aqui nas estantes de livro. Pegando os livros. Oh, meu Deus, eu. Estudo, 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 estudo. Eu acho que isso quase fez isso pior. Eu queria uma reação. Eu queria sua aprovação explícita. Psicólogo. Já pode chorar? Faz tempo, já. Ah lá, mano. Porra, mamichos pra caralho, velho. Eu lembro de ver os grandes filmes de monstros com ele como criança. Eu era provavelmente muito jovem. Mas o pai era realmente interessado em eles. Eu acho que é onde meu medo de monstros veio. Desde onde era. Eu lembro de quem ela veio. Obrigado Estrela Estrela Livros Voltamos Estrela 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 Nós gostamos de documentar as férias e enviar fotos para casa, todos nos vestimos bem, nos postamos com as costas de trás, se o pai tentasse pegar um cara, você acalteu ele e nós começamos de novo. Ela está uma grandona já. Bonitinho. Caralho, quanto papá, moleque. Olha. Nossa. Aqui eu acho que não tem mais nada. Para alimentar todos os traumas. Não dá. Aqui eu acho que tem que achar essa peça aí antes. Pega nos pratos. E o discão. E o discão. De todas as minhas lembranças com o pai, ouvir a música na frente é o meu favorito. Acho que é onde eu ganhei o meu gosto de música. Ele até me deixou provar uma cerveja quando eu ainda era criança. Não diga sua mãe, ele dizia. É. Mandando aquele na varanda, se foda. Ih, mamãe chegou. Minha mãe dormiu, a fumaça subiu. Ah, eu não consigo entrar nessa memória aqui, porque eu acho que tá quebrado mesmo. Ah, tem uns armários aqui. Ih, o que que é isso? God, eu... Eu sou limonada, e isso parece ser feito por isso. Eu achei que era uma faca também. Caralho, vai estar atacando faca, porra. Quem matou quem? Desce daí, vai cair. Mó medo. Mó medo, mó medo, mó medo. Eu peguei alguma coisa que eu não sei. Martelo. O que que foi que eu vim pra cá? O que que eu vim pra cá? O que que foi que eu vim pra cá? O que foi que eu vim pra cá? Você trouxe isso pra mim depois de uma viagem de trabalho. Você disse que eu ia colocar um olho agora, sete um objetivo, e colocar o outro depois que eu terminei. E nunca fez. Só que tinha um olho pintado. Caolho eterno. Fala mesmo, habla mesmo. Nunca fez. Uma chave. Ah, ela foi colocar uma coisinha agora, ó. Agora ela tá colocando a pecinha ali. Antes não tinha mesmo. Metendo a play do xadrez. Eu quero esse aqui, ó. Ah, qual pecinha eu ia pegar? Peguei a branca. Acho que era isso, né? Aí, agora sim, hein? O pai sempre teve que nos sentar juntos quando você não estava trabalhando de tarde. Foi uma boa rotina. Algo que eu vou esperar. Tô rezando. Rezinha, rezinha. Amém. O pai já morreu, provavelmente. Mas agora foi a mãe. Ele tá contando muito mais coisas da mãe do que do pai. Ele tá contando muito mais coisas da mãe do que do pai. E começou a meter o louco. Cozinhar tudo. O pai só parece mais de boa que a mãe. Não, mas é. A mãe que é... Mais autoritária zona e tal. O pai é mais suave. Pudinho. E aí é isso, gente. Pudinho é o fim do jogo. Não tem mais nada pra clicar aqui, gente. É isso. Acabou. Fez o pudim. Acabou. Não tem mais nada. Aqui. Tá. E aí, ó lá. Quando eu não estava fazendo erros. Ah. Boa. Arrumando a mesa. É ação de graças, né? Eu acho isso aqui. Ih, quebrou. Alguém quebrou. Alguém quebrou um copo. Não. É, ó. O pai sempre estava lá para ajudar a arrumar elas. Quebrou. Japão. É, mãe, porque só trabalha. Que saco, viu? Eu só ficava trabalhando, não ficava tempo com a família direito. Não foi na minha apresentação. Não foi na minha apresentação, mas eu tive que acessar primeiro. Ninguém da família nunca teve a chance de ir para a escola, então... Isso foi muito grande para nós. Arigatou! O que foi? O Egito! Então tudo... ... parou. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele bebeu cerveja na porta da frente. O jogador de recorde era o suficiente para ele ouvir de fora. Eu senti e escutei ele falar sobre a música. Às vezes... ... sentimos em silêncio e olhamos no céu. O que aconteceu? 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 Pesado! O que aconteceu? Nós nos lidamos em diferentes maneiras. As coisas voltaram ao normal. As rotina começou novamente. ... 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 Eu não sabia o que fazer de você. Você estava tão stoica no tempo da morte da sua morte e me confusa. Onde estava a dor? Por que eu estava passando por isso só? Esse timerzinho, a câmera, os discos de vinil, o martelo que construiu as coisas lá fora, chaleira. O disco leva Glock. Disco. É só um deles mesmo. Eu ainda não tenho isso figured out. Estou estando por isso, tentando entender. Eu sei agora que a tristeza é constantemente e sempre mudando. O resgate. O resgate. Chazinho. Hã, não! Ih, caralho, desculpa Desculpa Ai, meu Deus Não Nossa É, esse aí é o Luto Derramou tudo, mano Derramou muito Desculpa Tá, porra Nossa senhora Ah, ela brava com a mãe Não Não O luto A luta e o luto Ficou brava, mãe, ali Começou a pegar umas coisas, caixa Pra se mudar, talvez Pra ir embora Aí ela deixou a mãe aí sozinha Será que foi isso? Brigaram Pra caralho É, vocês choraram muito Vocês choraram tanto que Não dou Já era Mamãe Foi que começou, não foi? Ah não, mas eu não tô vendo areia Eu tô vendo uma Uma areinha assim Não tem mais volta Ela foi pra outro lugar Boia Tava se afogando Ixi A universidade, é Ah, é porque ela foi Ela foi pra universidade É isso? Ou ela nem foi Eu não sei Isso aqui parece uma universidade Pelo menos É, livros É, ela se mudou Ixi Abre 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 Quando que ela vai começar A fabricar metafidamento E ficar ricaça Mas se descobri muito Narcisista Então eu não sei Braba Não, nem um ano Foi por isso que não tem o olhinho lá Só vazou da faculdade E caiu A faculdade, né meu Time passou por enquanto Meu corpo continuou Sem mim Eu evitava suas chamas Eu não consegui dizer Eu deixei a escola Não era nada Deu negócio O peso Na minha cabeça Ficou mais Cada movimento Foi exaustante Quando eu tento Lembrar essa época Em minha vida É como As peças As peças As peças As peças As peças As peças Onde não tem Se não ser Nem falava mais com a mãe Ah tá em badágua Em badágua Ah tá Calma lá, vamos causar outro vagamento desse jeito Tá foda I found a dishwashing job a while after I figured I needed something to do Something to focus my energy on Anything was better than nothing To my surprise, I liked it It felt good knowing my work helped the kitchen One day I was asked to step on the line because we were short-staffed It didn't take long to realize I was good at it Being in a completely new kitchen was freeing I got to create my own identity My own rules Who was I independent of you Figuring out my place was equal parts exciting and confusing A new challenge to be faced alone E aí, coloco gente, o livro da universidade ou as coisas do emprego? Comecei a ter O pai Já foi emprego? Toalhinha Foi só testreza Aí, ó Gosto de chefe mesmo Preparação I made so many good memories in this kitchen Formado em chefe E aí Fica cheirando? Aqui Chefe de tudo Foi tão divertido quando eu era criança Findando novos flavors e texturas Uma aventura que nós fizemos juntos É Vamos Cogumelo Minha emocionância só cresceu quando eu cresci mais velho. Eu comecei a explorar as possibilidades e encontrei-me feliz. Quero ver. Ficou bom encontrar aquele fogo de novo. Foi perdido por um longo tempo. Cheiro. Olha. Tomate é fruta é fruta. Claro que é. Pegando umas plantinhas do chão, hein? Hein? É ali, tá ali. Tomate comida, não fruta. Entendi. Tá ali, tá ali. Ah, essas plantinhas aqui, hein? Vixi. Vamos ver a faca aqui, ó. Ei. Perigo, que perigo. Que perigo, mano. Você me ensinou como pegar um cinto, então eu não cortaria a minha própria. Você me deu confiança na cozinha. Perigo, que perigo, mano. Como vai, como vai? Nossa, moleque. Foda. Ela é braba, ela é braba. Ela amou tudo. Ela amou tudo. Eu praticava em casa. Coloquei o que você me ensinou para usar. Ah, lá. Ela é chefe, moleque. A confiança que você instilou me lembrou de mim que eu não estava ruim nisso. Eu ficaria melhor rápido. É chefe de lugar que faz prato arrombado. Ah, eu não vi. Vamos fazer assim, ó. Ó, tá ficando bem lindo. Pronto. Pronto, lindão. Lindão, lindão. Nossa, que lindo. Obrigado, chat. São incríveis. Ih, qual que era a palavra que a gente tem que escrever aqui? Putz, eu esqueci, mano. Qual que era a palavra mesmo? Nossa, eu esqueci. Defrigue. Defringe. Ah, não dá. Vamos escrever, então. Li... Limão... Limau. Limau. Irás. Limão. Limão. Irás. Eu tenho esse conhecimento de nossa cultura, de tudo que você me ensinou, o que eu faço com isso tudo? Olha, ele vai girando, comida infinita Vai agalar tudo de novo, é assim que faz comida gente, é assim Forma automática de comida É intimidante É isso como você se sentiu também, quando você me ensinou? Você estava preocupado por perder você? Que ninguém lembra o que sua mãe te ensinou? Você Caralho Mamãe 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 foi trabalhar De novo E de novo E de novo Luvinha A cuca vai pegar, verdade Como que chama isso mesmo? Não era muito particular sobre o processo de cozinha Não havia espaço para criatividade Uma recepia tinha que ser seguida A gyoza tinha que ser seguida De certa forma É... Ah tá, tá aqui Tava na mãozinha Ih caralho Calma 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 Ela fica tudo cagado Ela me ajuda Não, mas é isso, é isso mesmo Eu tentava colocar e ficava tudo torto Para a perfeição É o que eu ganhei É o que eu ganhei Mantenha uma estrada de trabalho e cozinha Clean as you go Quando eu cresci, você começou a trabalhar mais Não, não Nós passamos menos tempo cozinhando juntos Mas eu estava determinada para manter isso Caralho, mãe Porra, eu vou ficar trabalhando só Eu quero te ver, mamãe Eu quero te ver Por que que você fica... Tamanho do fio, hein Então Só trabalha, mamãe Onde eu tenho que ir, mamãe Aqui Olha ela sendo chefe de cozinha Ó Nos meus 20 anos Esse caminho para a perfeição Deveu tudo Ela me consumiu Ela me deu uma sensação de controle Depois de muitas noites Muitas noites E sendo a última na cozinha Ela é muito foda Essa dedicação me levou ao top Ih Ela tá... Ela tá... Ela é chefe de cozinha Então ela tá... Tá braba Tá braba que fez errado Vai pra lá Vai pra lá Sai fora Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Trabalhando Olha como ela vai Olha, é brabíssima Fodona, fodona People started to notice They came from everywhere Critics started talking about us The more we got noticed The harder I worked I was so busy It was so busy It left little time for you Sometimes we grabbed lunch But I wanted to I thought that I needed to show you The result of all my hard work To show you what I built for myself Ela fez tudo para provar para a mãe Que ela conseguia Isso levou a encontrar o certo lugar para abrir meu próprio restaurante Para ser meu próprio boss E depois, uma chamada Nada disso importava mais Caralho A vida Ela só chega e te rala inteiro Desgraça Desgraça Perdi o plot principal Ela abriu o restaurante para mostrar para a mãe que ela conseguia E quando ela ia abrir o restaurante dela Porque antes ela era chefe de outro restaurante A mãe morreu Então, meio que não deu tempo Da mãe ver o restaurante dela abrindo Que era a razão principal dela abrir o restaurante Tocou o celular Ela só virou o celular Ela não quer atender E aí, o que eu levo, gente? A luvinha Que a mãe ensinou a cozinhar as coisas Isso aqui que a gente fez um chá Ou as facas Daqui A luvinha A luvinha é bom Alagou tudo aqui Você vai ter que pagar a indenização Fio de luz Anel Ah, vai subir para o quarto agora O fio que liga O fio que liga Os cabos que conectam a internet Nossa, o organizado Caralho, pesadíssimo Pesadíssimo O quarto Da mãe Apesar de Sassi Ciri Simus Você trabalhou muito A um ponto Parece que o seu trabalho Passeu a vida que você construiu O seu trabalho Seu trabalho Seu trabalho E nunca Não foi Não foi É uma parte da nossa família Dinâmica Nossa, as coisas do trabalho Essas são as minhas noites depois do dinheirinho. Às vezes eu ainda estaria assustada quando ela vinha de casa tarde à noite. Eu ouviria a porta aberta e feita. E os seus passos quietos caíram ao meu quarto. O que você quer de fora? O que você quer de fora? O que horas de trabalho de casa? O que você quer de fora? Talvez foi a routine. Cada dia era diferente. Mas sempre havia elementos que poderiam ser controlados. Especialmente em casa. Mesmo após o pai morrer. Você se conectou com esse padrão. Ah, isso aqui foi logo depois que ele morreu. Verdade. Onde é que tá? Às vezes fica meio confuso onde tá a próxima parte. Ah! 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 Aqui. É. 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 Nossa, porra. Caralho, mano. Nossa senhora, mano. Caralho. Cacete, não. Nossa, mano. Tadinha. 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 Essa doeu? Essa parte aqui doeu rasgou, mano. Tadinha. 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 Essa doeu? Tadinha. Tadinha foi saindo que eu não faliaのでsome. Boa noite. Tranquilo. Suba ela. Se eu lhe ligasse em tudo... Às vezes nem ligava Esse jogo só é de triste, não é, é full triste mesmo. Muito bonito, muito foda, mas tristíssimo. Eu não posso... Eu não posso fazer isso. Quanto mais eu estou aqui, quanto mais eu penso sobre você. Os quais se... As coisas que eu não posso mudar sobre nós. Eu criou uma ideia do tipo de pessoa que você era. Mas eu nunca pari para perguntar se isso era você. O tempo não nos faltou. Eu fiz. Eu preciso ir. Para, Phelps. Por favor, faz parar. Mas acho que era a última parte. É, já limpou tudo a casa. Ela ganhou um monte de coisa, mãe. Ela ganhou um monte de coisa, mãe. Ela ganhou um monte de coisa, mãe. E aí. E aí. Eu ia estar lá, noite depois de noite. Eu ia vir à casa tarde uma noite. E me perguntar como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela velhinha. Caralho, então a life que nem devia ser felicidade, mano. E se eu escapar do perdão de você. Caralho, é só muito, muito, muito. É ela de volta no quarto. Não é muito tarde. Um quadro. São essas... tuas? Ela pintava. Como eu nunca sabia? Quais outras partes da tua vida eu estava obliviosa sobre? Ser cruel, você é cruel, mano. Quem era você? Quando eu não estava assistindo? Quando você estava todo alone? Estou sentindo o meu cérebro ficar triste. É isso. Eu estou todo triste. Eu gostaria que eu pudesse ter conhecido você mais como pessoa. Limauíras. 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 Eu acredito que era emocionante. E terrível. Limauíras. Limauíras. Você colocou o seu dedo e tentou encontrar um lugar sólido. Então eu teria o meu dedo quando eu vencei em minha própria. Eu não pensei que você realmente guardava tudo. Ela guardava tudo da filha. De cozinhar. Por que nós guardamos as coisas de um outro? A orgulha que sentimos. O amor que sentimos. O que sentimos. É. 100% Limauíras. Não. Limauíras. Inteiro. Eu sempre pensava que você não queria. Mas você fez. Eu não conseguia ver o momento. Ai. A apresentação que ela não foi. Ela foi. Foi difícil em você quando eu vencei. Eu estava muito absorvida em mim para perceber. Abrir a live para chorar. Achei que o jogo seria Vugnais Israel. Mas acabou sendo Limauíras. É foda, mano. A gente não pode esperar coisas, velho. A gente nunca sabe para onde vai. Ah, o colarzinho que ela levou. Eu costumava usar isso todo o tempo. Um dono do pai, eu acho. Você amou. Você usou muito. Especialmente no negócio. Você quer que eu tenha quando o pai morreu. Mas eu não queria. Eu gostava. 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 gente. Eu gostava. É verdade. Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava. E eu gostava. Criança de colo chorando Não é só Criança de colo que tá chorando não, ó Tristeza 2 oficialmente lançada hoje, gente É hoje, é hoje Ai, o que que leva, gente? O oclinho dela Eu acho que é dela, né? O aventalzinho Ou, o que que é isso aqui? Eu não vi O que que é isso aqui? É o de pintura? Ah, é o que que é de pintura dela, gente E aí, qual? Qual que leva? O oclinho, o avental, pintura Pintura Porque pintura a gente foi descobrir agora Só que ela pintava A gente nunca soube É, infelizmente não cabe tudo, gente Queria Eu vou pegar Eu vou pegar a pintura Porque eu acho que é mais Mais maneiro Sobrou muito espaço Mandar pra ter levado tudo Até o piano Dentro da mochila O que guardamos O que guardamos? O que guardamos? Eu estou correndo de coisas que não consigo controlar toda a minha vida Acaba, acaba, pelo amor de Deus Acaba I'm still that little kid The seagulls are still flying overhead I can still taste the salt water in my mouth I can still taste the salt water in my mouth E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Simulador de tristeza. Simulador de tristeza, gente. E... 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 Espero que seja só ficção. Será? Será? E olha lá Olha só as coisinhas que a gente pegou As coisinhas Ah, pra jogar cada parte Encaixando, resgate, preparação, fio de luz Que guardamos Acabou É isso Fecha esse jogo Imediatamente Será que mudou alguma coisa? Não Eu acho que é só Souvenirzinho, vamos dizer assim Precisa lembrar tudo que você pegou Mas eu acho que não muda nada não, gente É uma Uma narrativa só É isso Pega Refound, mano Deleta, não precisa mais julgar